Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para gravar mais uma reflexão quântica, uma sacada quântica para você. Faz parte do nosso livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor. Você vai saber como baixar ele gratuitamente ao final do vídeo. Estamos aqui num lugar lindo, acompanhado de alguns passarinhos aqui, o Parque da Jaqueira em Recife, que é um lugar onde eu caminho, onde eu corro quase que diariamente e tenho esse prazer de me conectar aqui com a natureza. Então, gratidão aí pelos seus comentários. Deixe aí os seus comentários ao final, deixe também alguma pergunta, que a gente vai aprimorando a partir do seu feedback, essas sacadas quânticas. Então vamos para a sacada quântica de hoje. Veja bem. Ao invés de se sentir refém dos acontecimentos externos, que tal fazer com que os acontecimentos externos sejam a resposta consciente ao seu estado vibracional? Liberte-se dos velhos hábitos e sinta a realidade mudando com você. Então veja bem, esses conhecimentos trazidos pela física moderna, gente, a neurociência, a epigenética integrada com conhecimentos ancestrais, nos reconciliam. Exatamente, nós construímos agora uma ponte entre ciência e espiritualidade e as curas naturais. E o que a ciência está dizendo é exatamente o nosso estado vibracional predominante, que é a forma como a gente pensa e sente, possibilita que a gente emita uma onda eletromagnética e se conecte ao campo de infinitas possibilidades. Então a realidade que está acontecendo fora de você é uma resposta a quem você é. Ou seja, veja que você testemunhou tudo o que você viveu. E perceba que se você olhar atenciosamente, há uma relação do seu estado de ser predominante com os fatos que aconteceram na sua vida. Então os seus pensamentos, que inspiram as suas escolhas, que refletem nos seus comportamentos, nas suas ações, nas suas experiências, nas suas emoções. Então tudo isso você está criando um contexto para que a realidade espelhe quem você é. Tomando consciência disso, que tal ao invés de reclamar do que está acontecendo fora, se colocar como vítima, se queixar, você entender de uma vez por todas que a realidade que está acontecendo fora é uma resposta a quem você é. É uma resposta a quem você é. Então se é uma resposta a quem você é, que tal você qualificar quem você é de maneira consciente? Então esse é o propósito desse trabalho que eu venho divulgando. Você pode também, se quiser se aprofundar um pouco mais, pode dar uma passada lá no nosso site, o portal saúdequantum.com.br, pode dar uma olhada nos meus livros, nos meus DVDs, nos cursos, porque a ideia é que você possa, se apropriando desses conhecimentos, você pôr em prática diariamente para que você se empudere, para que você deixe de sair desse papel de vítima, para que você deixe de se queixar e você assuma a responsabilidade integral por tudo que está acontecendo. Isso é possível, isso é acessível a qualquer pessoa, desde que você internalize esses conhecimentos e você começa a pôr em prática. E aí você vai moldar a sua realidade, você vai ver agora o mundo respondendo a quem você é, só que agora você vai estar consciente, você vai estar num outro papel, tá bom? Então fica aí a dica para você, começa a pôr em prática, porque isso certamente tem o potencial de mudar radicalmente a sua vida, transformando a sua mente, o seu estado vibracional interior, e o mundo respondendo a quem você verdadeiramente é. Então deixa aí o seu comentário, você também pode nos acompanhar no Instagram, no Periscope, enfim, tá? E pode acessar o nosso site para mais informação, portal saúdequantum.com.br. Amanhã tem mais uma Sacada Quântica para você, um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau! Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas Sacadas Diárias que você está recebendo, é muito simples. Clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo, que você vai poder se inscrever na nossa lista Prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural, ok? Então é simples, aguardo você, se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima!